Vá, conta a história do criminoso. Isso aqui é lindo aqui, né? Muito bonito. Rá, eram duas amigas pescadoras. Elas estavam aqui, bem aqui. Naquela reversão lá, eles ficavam aqui. Ela e a amiga dela, a Zalipo, e uma outra amigas, não sei o nome dela. Uma onda, eles estavam aqui, distraídos, uma onda veio por lá. Pegou a Zalipo aqui. Pegou a amiga dela. Só que presa a amiga dela, presa, e na escada desse buraco. Aí o Pinato Melente correu, socorreu e salvou ela. E a Zalipo morreu por lá. Uma onda que passou por lá. É por isso que é o nome de... Certo. E aqui não foi só o Zalipo, já... Várias pessoas morreram aqui. Esse aqui é o pesqueiro traçoeiro, né? Qualquer um pode passar aqui. Tem que conhecer. Se não conhecer, é perigo. E essas duas... Aconteceu quando? Eu entendi. Que ano que foi? Ah, isso... Eu acho... 80 e pouco... Não, 70 e pouco. Não tem... Não tem... Eu não tenho a... A data certa, né? Mas nós... Mas nós... Dá até que... Dá até que... Mieras era um... Era um pesqueiro, mano. Era um pesqueiro, mano. Era um pescavão. É um pesqueiro muito... É um pesqueiro...